É importante, por gentileza, os jurados, vocês pugem, hein? Podem se mexer. Oni vai! E a TV, oni vai! Não, apresente um grupo bonito, lindo e maravilhoso. Alors, je vous me présente. Então, le groupe que organiza tout ça, Cercos2, e Cercelon, que eu l'ai lá ce soir, je vous demande bien de poder accueillir e aplaudir um chute à compagnie, s'il vous plaît. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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